Tudo bom, galera? Segue mais um vídeo, só lembrando vocês, hein, galera? Lá no portal, lá, Produção Acadêmica, eu coloquei um exercício pra vocês fazerem lá, valendo nota. Toma cuidado que tem gente que não está mandando o arquivo pra mim. Então, dá uma boa conferida lá, vê se você mandou o arquivo pra mim, tá? Eu já tô corrigindo enquanto eu posso no meu horário de aula. Galera, nós vamos estudar a página 48, máximo divisor comum. O que nós temos que lembrar é quando eu estiver falando em MMC, eu tô falando de múltiplo, múltiplo comum, mínimo múltiplo comum. Quando eu falo em múltiplo, é multiplicação, tá, galera? Quando eu falo em divisor, máximo divisor comum, eu estou falando dos números que eu posso dividir. Olha aqui, ó, vamos lá pra página 48. Máximo divisor comum, MDC. Nós vamos representar MDC, tá? Máximo divisor comum. MDC, tá aqui, ó, deixa eu tirar a tampinha aqui pra mim, ó, MDC. Máximo divisor comum. Professor, eu ainda não entendi. Nós vamos ver quais são os números divisíveis. Eu vou começar a explicar lá, calma lá. Para uma gincana, escreve-se 30 meninas e 20 meninos. Cada equipe deve ter a mesma quantidade de alunos. Se misturar os meninos e as meninas, a distribuição deve ter o maior número possível de alunos sem sobrar nenhum deles. Galera, sempre que eu tenho, ó, você imagina, mínimo múltiplo comum. Sempre que eu tenho que achar dois valores, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum, que é o que nós estamos estudando agora, tá? Continuando, qual é a quantidade de meninas e de meninos de cada equipe? É uma pergunta. E a outra pergunta. E a quantidade de equipes formadas? Também é outra pergunta. Como cada equipe deve ter o maior número possível de alunos, precisamos encontrar o maior número que divida ao mesmo tempo, ao mesmo tempo 30 e 25. Tá aqui, ó, 30 e 25. Nós vamos encontrar, galera, quais são os números que eu consigo dividir. Vocês concordam que eu consigo dividir o 30 por 1? Sim, galera, o 30 dá pra dividir por 2? Dá. Professor, eu não tô entendendo. Voltando, galera, lá na importância de ter estudado critério de divisibilidade. Vamos ver se dá por 1? Todo número dá pra dividir por 1. Vamos ver se dá pra dividir por 2? Galera, acabando em par, dá pra dividir por 2. E lembrando, ó, o 0, ele é par, então eu consigo dividir por 2. Vocês lembram como que eu divido por 3? Critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. 3 mais 0, 3. E 3, então, dá pra dividir. Galera, vocês lembram do 5? 5 diz assim. O último número tem que terminar em 0 ou 5. Termina em 0 ou 5? Termina, então dá pra dividir por 5 também. Galera, por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e também por 3. Ele tem que ser divisível. Só um minutinho, galera, enroscou o fone de ouvido aqui. Tranquilo. Então, ele tem que ser divisível tanto por 2 e por 3. Ele dá pra dividir por 3? Por 2? Dá. Termina em 0. E por 3? Dá. Dá, porque 3 mais 0 é 3. E 3 tá na tabuada do 6. Então, ele dá pra dividir por 6 também. Vamos ver se dá pra dividir por 10? Por 8, galera. Por 8, os dois últimos números tem que estar na tabuada do 8. E o 30 não está. Dá por 10? Dá. Terminando em 0, em 10, dá por 10. Agora, dá por 15? Dá, gente. A metade de 30 é 15. A metade de 30 é 15. Então, dá. E dá por ele mesmo. Tranquilo? Então, dá por 30. Vamos ver os divisíveis por 25? Galera, não dá por 2, porque não acaba em par. Vamos ver se dá por 3? 2, 5, mais 2, dá 7. 7 não é múltiplo de 5. Dá por 4? Os dois últimos números tem que estar na tabuada do 4. Também não tá. Dá por 5? Dá. Olha, galera. Ele acaba em 5. Dá por 5. Antes dá por 1, né? Dá por 5. E ele vai dar agora só por 25. Então, esses... Esses são os divisores de 30. E os divisores de 25. E agora eu vou ver qual que é o máximo divisor entre eles. Qual que se repete entre eles. 1 se repete? Se repete, galera. Mas todo número dá pra dividir por 1. Então, não contam 1. O 2 se repete? Não. O 5 se repete? O 5 se repete aqui. E o 5 se repete aqui. Tem que comprar a caneta que já tá pifando a minha. 6 não tem. 25 não tem. Então, só, galera. Então, eu consigo o mínimo múltiplo comum entre 30 é... 30 e 25 é 5. Porque ele se repete. Galera, então vamos analisar. As meninas são 30 meninas. Vamos ver quanta equipe eu posso ver? Então, são 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes 5, 30. Então, a equipe das meninas eu consigo formar 6 equipes. Os meninos é 25 dividido por quanto, gente? Dividido por 5. É isso aí. E 5 vezes 5, 25. Então, equipe de meninos eu consigo montar 5. Das meninas eu consigo montar 6. E dos meninos eu consigo montar 5. Então, agora, galera. Qual o total de equipe? 6 equipes das meninas. 5 equipes dos meninos que vai dar 11. Então, são 11 equipes. Beleza, galera? Um pouquinho mais pra baixo lá. Encontre o máximo divisor comum entre 12 e 36. Que representamos o MDC de 12 e 36. O que ele quis dizer ali? MDC de 12 e 36. Tranquilo? Então, vamos tirar, gente, os divisores. Cuidado, galera. Eu não estou falando de múltiplo. Quando eu falo de múltiplo, é o que está na tabuada. É vezes. Quando eu faço em divisores, é o que eu consigo dividir. O 12 eu consigo dividir por 1? Consigo, galera. Consigo dividir por 1. Cadê? 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 Opa! Estava quase sumindo. O 12 eu consigo dividir por 1? Consigo. Eu consigo dividir por 12? Ele é par. Então, ele dá por 2. Eu consigo por 3? 2 mais 1, 3. Então, ele dá por 3 também. Eu consigo por 4? Galera, o 12 está na tabuada do 4? Tá, então eu consigo por 4. Ele é divisor também. Vamos ver por 5? Não dá, galera. Não termina em 0 nem 5. Então, não dá por 5. Vamos ver por 6? Por 6 tem que ser ao mesmo tempo. Por 2 e por 3. Por 2 dá que é par. Por 3. Vamos ver. 2 mais 1, 3. Então, ele dá por 2 e dá por 3. Então, ele é 6. E dá pelo próprio 12. Porque por 8 não dá, gente. Ele não está na tabuada do 8, os dois números, os três números, né? Por 9 não dá. Por 10 não dá. Então, vai dar só por 12. Vamos ver os múltiplos de 6. Galera, é lógico que dá por 1. Vai dar também, galera, por 2. Também vai dar por 2. Porque, ó, ele é par. Então, dá por 2. Vamos ver se dá por 3? 6, 7, 8, 9. Dá por 3. Vai dar por 4? Dá, galera. Porque o 36 está na tabuada do 4. Vamos ver se dá por 6? Vamos ver. Não é porque é 36, galera. Eu tenho que ver se ele dá por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2 ele dá porque é 6. 6 é par. Vamos ver se dá por 3? 6, 7, 8, 9. O resultado da soma está na tabuada do 3? Tá. Então, dá por 3 e dá por 2? Então, ele é por 6. E depois vai dar só por 12, galera. Eu vou correr um pouquinho mais, tá? Que já são tempo aqui. E também dá por 18 e também dá por 36. Tranquilo? Agora, galera, vamos ver ali, ó. A letra A. Quais são os divisores de 12, ó? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quais são os divisores de 36? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e 36. Então, portanto, temos o MDC de 12, 36. O maior, ó. O que está se repetindo, galera, nos múltiplos, ó. Se repetiu aqui e repetiu aqui. Então, ele é o máximo divisor comum entre 12 e 36. Então, ali é 12, tranquilo? E o maior desses divisores é 12. Tranquilo, galerinha? Agora, vamos lá para a página... 49. Tranquilo? 49. Página 49. Números primos. Presta bem atenção, galera. Os números primos, os números naturais, naturais são todos os números positivos, tá? Os números naturais que apresentam dois divisores e o número 1, e ele próprio é chamado de número primo. Resumindo isso aqui, número primo, galera, só dá para dividir por um e por ele mesmo. Número primo, só dá para dividir por um e por ele mesmo. Número primo, só dá para dividir por um e por ele mesmo. Opa, 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 você aí. Pode sentar, rapaz. Não vai no banheiro agora, não. No meio da aula. Ah, rapazinho, pode sentar aí. No meio da aula, ok? No banheiro. Pediu para sua mãe. Pediu para sua mãe o quê, rapaz? Fica aí, daqui a pouco você vai. Eu também quero ir no banheiro. Galera, então vamos lá. Número primo. Só dá para dividir por um e por ele mesmo. Galera, o 1 não é primo. Porque eu só consigo dividir ele por um só. Então ele não é primo. Vamos ver se o 2 é primo. Quais são os divisores de 2? Só 1 e 2. Então ele é primo. Aqui eu vou pôr é. Opa, aqui ó. Aqui eu vou pôr não. E aqui eu vou pôr é. Tranquilo? É. Vamos ver se o 3, ele é primo. Ele dá para dividir. Quais são os divisores de 3? Só 1 e 3, né? Não tem outro. Então ele é. Porque eu só consigo dividir por ele mesmo e por 1. Vamos ver o 4, galera. O 4 eu consigo dividir por 1. Eu consigo dividir por 2 porque ele é par. E eu consigo dividir por 4 porque ele está na tabuada do 4. Galera, eu não consegui dividir por 1 e por ele mesmo porque tem o 2 aqui. Então ele não é primo. Ele é composto. Ele é composto. Vamos ver se o 5 é primo ou não. Se ele é divisível por 1 ou por ele mesmo. Galera, o 5 dá para dividir por 1. E também dá para dividir por 5 só. Não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 3. Então ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então ele é. Olha aqui, galera. Por ele mesmo e por 1. Por que o 4 não é? O 4 eu consigo dividir por 4. Eu consigo dividir por 2. Por isso que ele, ele não é primo. Vamos ver se o 6 é primo, galera. Consigo dividir o 6 por 1? Consigo. Consigo dividir por 2? Consigo porque ele é par. Consigo dividir por 3? Consigo, galera. Porque ele está na tabuada do 3. Consigo dividir por 6? É lógico. Olha aqui. Quantos divisores ele tem? 1, 2, 3, 4. Então ele não é primo. Ele é composto. Primo. Eu só consigo. Volto aqui no 5. Eu só consigo dividir por 5 por ele mesmo e por 1. Olha o 2. Por ele mesmo e por 1. Olha o 3. Por ele mesmo e por 1. Então números primos só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Vamos ver se o 7 é primo, galera. É, ó. Eu só consigo dividir ele por 7 e por 1. Então ele é. Vamos ver por 8. 8 dá para dividir por 1. 8 dá para dividir por 2 porque ele é par. 8 dá para dividir por 4 porque ele está na tabuada do 4. E o 8 dá para dividir por ele mesmo. Mas olha aqui, galera. Ele também é divisível por 2 e por 4. Então o que é? Não é, né? Ah, benção. Quase falou que é, hein? Enroscou aí, hein? Quase falou que é. Quase, hein? Imagina. Se você fala que é, nós dois rebentam, hein? Vamos ver se o 9 é primo. O 9 dá para dividir por 1. Tranquilo? E o 9 dá para dividir por 3. Que ele está na tabuada do 3, né? A soma dos algarismos é 3, é 9, né? E dá para dividir por 9. Olha aqui, galera. Ele dá para dividir por ele mesmo. Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 1. Então ele não é porque dá para dividir por mais. Só lembrando, o número primo dá para dividir por ele e por 1 só. Vamos ver se o 10 ele é. Ah, só lembrando. O 9 ele é composto, tá? Composto, porque ele tem mais de 1 divisor. Vamos ver o 10, galera. Dá para dividir por 1. Ele dá para dividir por 2, que ele acaba em 0 e o 0 é par. Tá? Dá para dividir por 3? Não, porque 0 mais 1 é 1. Não dá. Dá para dividir por 4? Não, porque não está na tabuada. Dá para dividir por 5? Dá, galera. Porque ele termina em 0. Terminou em 0 ou 5. Então dá para dividir por 5. Ele dá para dividir por 10? Dá, porque é bem parecido com a do 5. Terminou em 0 ou terminou em 10? Ele dá para dividir por 5. Olha aqui, ele não é primo porque tem mais de 1 divisor. Ele não é primo. Se ele não é primo, ele é composto. Tranquilo? O 11 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, gente. Então o 11 é primo. O 12? O 12 eu consigo dividir por 1. Consigo dividir por 2? Consigo, gente. Ele é par. Então eu consigo ele dividir por 2? Por 3. 2 mais 1, 3. O 3 está na tabuada do 3? Tá. Então ele é divisível. Por 4? O 4 está na tabuada do 12? Tá. Então ele é, gente. Os dois últimos números estão na tabuada do 4. Então ele é. Por 6? Por 6 ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos ver se é por 2? É, porque é par. Vamos ver se é por 3? 2 mais 1, 3. Então ele é divisível por 2. E ele vai ser por 12 de novo. Então ele é composto. Ele não é primo. Então, galera, números primos só são aquele divisível por 1 e por ele mesmo. Então vamos lá de novo na página 51. Na página 51, galera, tem, ó lá, ó. A letra F diz assim. Escreva a sequência dos números primos até 20. Vai ser, ó. Escreva os números até... Vai ser, ó. Cadê, cadê, cadê? Não focou. Não focou porque tá ruim, gente. Então, ó, é 2, 3, 5, 7, 11, 13... Ou melhor, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tranquilo? E vamos pra pergunta G. A sequência dos números primos é finita ou infinita? Ela é infinita, galera. Como ele é número natural, é infinita, tá? Então número primo dá pra dividir por si mesmo e por 1. Número composto é que tem mais de dois divisores, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Nesse símbolo aqui, nesse homenzinho aqui, ó. Carequinha. Na Grécia Antiga, há mais de 2 mil anos, os matemáticos observaram que qualquer número natural, exceto 1, pode ser gerado pela multiplicação de números primos. Um desses matemáticos foi Aristóteles. Ele usava o método para descobrir quais números eram primo. Esse método ficou conhecido como CRIVO DE ERISTÓTELES. E funcionava até certo valor limite. Veja como você pode usar para encontrar os números primos de 1 às 50. Ah, o CRIVO DE ERISTÓTELES, tá, galera? Então vamos lá, ó. Risca o número 1. Risca lá. Coloca só um xizinho, tá? Coloca só um xizinho do lado do número 1. Pois nós sabemos que 1 não é primo, né? Circule o número 2 e a partir dele risque da lista todos os múltiplos de 2, tá? Todos os números pares, então. Circula lá, galera. Eu vou correr porque eu tô gravando o vídeo, senão nós vamos ficar 3 horas aqui falando no vídeo. Circule o número 3 e risque todos os múltiplos de 3, com exceção do próprio 3, né? Passa um xizinho perto do 3 e todos os números que tá na tabuada do 3, vocês fazem um círculo em volta dele. Circule o 5. Marca lá o 5. Circule o 5. E risque todos os múltiplos de 5, com exceção do próprio 5. Então os outros, vocês vão fazer um xizinho no que tá na tabuada do 5. Por último, circule o 7 e risque da lista todos os múltiplos de 7. Todos que estão na tabuada do 7, galera. Tranquilo? Os números foram circulados são os números primos até 50. Os números que vocês circularam são os números até 50. Qual foi o único número primo? 2. Então nós podemos afirmar com certeza que o 2, ele é o único par que é primo. Galera, mas nem todo ímpar é par. É primo, hein, galera? Nem todo ímpar é par. Gostei dessa. Nem todo ímpar é primo. Lembra que o 9 não é primo? Qual é o número primo que você encontrou? Quantos números primos você encontrou até o número 50? 15. Tranquilo? Agora vamos lá, galera, para a atividade de número 51. Apostila 51. Tranquilo? 51. Deixa eu abrir aqui que caiu da minha mão. Vocês já devem ter escutado. O exercício número 1 diz assim. Observe a tabela anterior e responda as questões. Quais são os números primos? Quais são os números primos até 60? Vamos lá, galera. É 2, 3, 5, 7, 11. Professor, onde está isso? Lá na tabelinha que você fez. Ah, professor, eu não fiz porque eu estou prestando atenção em você. Para o vídeo, seu bênção. Para o vídeo e vai lá fazer a tabelinha. 31, 37. Vocês conseguem parar o vídeo? É, vocês são as bênçãos de Deus. 43, 47, 53 e 59. Essa é a letra A. Todos os primos até 60. A letra B diz assim. Explique por que os demais números pares não são primos. Galera, eles não são primos porque eles têm... Isso mesmo. Olha, já falaram aí na minha frente. Mais de dois divisores. É isso aí mesmo, galera. Porque ele tem mais de um divisor. Agora, vamos lá para o exercício 2. Descubra se o número 311 é primo ou composto. Galera, tem que ser por tentativa e erro, tá? Pega lá, ó. Vamos ver se ele... 311, ó. 311. Vamos ver se ele é divisível por 2? Não, porque ele não termina em par. Ele é divisível por 3? 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, não é por 3. Ele é por 4? Não, que os últimos dois números não estão na tabuada do 4. Ele dá por 5? Não, porque ele termina em 0 e 5. Ele dá por 6? Não, porque já não deu por 2. Ele dá por 7? Não. Dá por 8? Não. Dá por 9? Não. E dá por 10? Não. Dá por 9, galera. 3 mais 1 é bem parecido, tá? E por 10? Terminou em 10. Ele é por 10. Então, não dá. Então, nós vamos ter que dividir, galera, ó. Nós vamos ter que dividir, então, lá, ó. 311 dividido por 7, que se vocês fizerem, vai dar 44,4. 311 dividido por 13, que é o próximo primo, vai dar 23. 311 dividido por 19, que vai dar 16,3. Enfim, galera, vocês vão descobrir que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ó. E por ele mesmo, 311. Então, ele é primo. Tranquilo, galera? Então, ó. Há o exercício da página atividades, lá, ó. Fica de tarefa, tá, gente? Vamos lá, ó. Fatores de número primo. Esse aqui eu posso correr um pouquinho, porque vocês já aprenderam lá atrás. Nós já fatoramos pelos números primos, só que eu não falei pra vocês que nós estávamos fatorando por número primo. Decomposição em fatores primos, tá? Eu vou decompor os 60, igual nós fizemos lá. Galera, eu sempre tenho que começar pelo 2. Eu sempre... Então, 160 dividido por 2 dá 80. Ó, passa o tracinho aqui que eu esqueci. 80 dá pra dividir por 2 dá critério de divisibilidade. 80 dividido por 2 dá 40. Ainda dá por 2 dá 20. Ainda dá por 2 dá 10. Ainda dá por 2 dá 5. Opa, agora eu vou analisar. Cuidado, gente. Eu vou analisar se ele dá pra dividir por 3. Não dá. Dá pra dividir por 4? Não. Então, ele dá pra dividir por 5. 1. Então, galera, essa decomposição de fatores primos ficou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. É essa decomposição. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Tranquilo? Essa é a decomposição em fatores primos. Agora, vamos decompor o 240. Lembra, galera, nós sempre temos que começar pelo 2 e acabar todas as possibilidades do 2. Dá por 2. 240 dividido por 2, 120. Dá por 2 ainda. 200. 120 dividido por 2 dá 60. Dá por 2 ainda. 60 dividido por 2 dá 30. Dá por 2 ainda, galera. 30 dividido por 2 dá 15. Opa, o tracinho aqui. Olha aqui, ó. 15 não dá pra dividir por 2. O professor dá por 5. Não, galera. Cuidado com essa pegadinha. Nós temos que fatorar pelos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5. Então, nós vamos ver a possibilidade do 2. Acabou todas as possibilidades do 2. Agora, eu vou ver por 3. E pra ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. 6 mais... 5 mais 1, 6. E 6 tá na tabuada do 3. Então, eu tenho que dividir por 3, tá? 15 dividido por 3 dá 5. Agora, não dá por 3. Qual que é o próximo primo? 5. E 5 dividido por 5 dá 1, beleza? Então, ó. Pra mim, fatorar em números primos vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição. Tranquilo, galera? Vamos fatorar o 300? Passa um risquinho aqui e nós sempre começamos pelo menor primo possível. O menor primo é o 2, galera. 2 dividido... 300 dividido por 2 dá 150. Dá por 2, dá 75. Olha aqui, toma cuidado. Não é porque termina em 5, você vai direto por 5, não. Tem que analisar o 3. Vamos ver se dá pra dividir por 3? 5, 6, 5. 6, 7. 75? 25. 5, beleza? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Tranquilo, galera? Agora, gente, ó. Presta bem atenção. Nós vamos fazer atividade da página. Atividade da página 51. Termina a página 51. Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte. Número primo que eu consigo dividir por ele mesmo e por 1. Se ele tiver mais de um divisor, ele é número composto. Tranquilo, galera? Faça a atividade e manda as perguntas aí pra tia Neila, pra mim, lá no fórum, hein? Tem atividade pra vocês fazerem lá na produção acadêmica. Valeu, um abraço.